Oi, eu sou o Vitor, e você tá assistindo o meu canal Another Drawing, é... Deve tá aparecendo aqui assim, ó, um título bem legal assim. Não, não coloca o Jaiusou Mendes, Vitor, por favor, não, não coloca o Jaiusou Mendes. E eu posso tá fazendo mais vídeos com sugestões de vocês, se vocês colocarem alguma coisa nas minhas redes sociais ou nos comentários desse vídeo. PELAMORIDOS, COMENTA! Por favor. E eu basicamente vou tá falando quais foram as minhas... Eu tô olhando pra gravação, não tô... Eu tô olhando pra gravação... É... Soltam a minhita aí, vai, só... Bem, vamos começar pelo começo, né? Eu estava caminhando pela internet, mais ou menos pela época de 2016 e 2017, lá meio pro finalzinho, né? E algo que talvez muitos não saibam sobre mim, o que eu tô falando porque completamente ninguém me conhece no mundo. Só minha mãe, meu pai... E meu primo... E qualquer um que tenha qualquer relação sanguínea comigo, tá? Vocês entenderam. É... Eu... Gostava... E na verdade ainda gosto, ainda é um dos meus desenhos favoritos, pelo menos dos atuais, que é... O desenho Steven Universe. Vai tá, ó... Tá... Tá aparecendo aqui, ó, aqui, ó... Steven Universe, ó, aqui. Steven Universe. É... Um desenho muito da hora, é meio gay, mas... É da hora. Não me julga, tá? É da hora, é... É da hora, aqui, ó... Ó... Aqui o Steven Universe. Tô... Tô tocar no Steven, ó, aqui, ó, ó... 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 Aqui, ó, ó... Ok, esse é o cara do Steven. E... Como eu tava falando, eu tava navegando pela internet, até que eu me deparo com... É... Esse vídeo... Esse... Esse vídeo aqui, é... Não é a primeira reação que eu queria ter... A relação que eu queria ter tido com Wondertale, mas é... É... Essa coisa aqui, o vídeo do... 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 Sim, isso é um vídeo de... Crepe... Pasta... Do... Steven Universe com Undertale. Ele, basicamente, faz uma relação dos dois jogos. Querendo falar que o Steven é o... O... O Sans. Porque o Steven, aparentemente, pegou câncer. Câncer? Com a pedra da mãe dele. Essa acabou sendo a minha primeira relação com Wondertale. Eu fui vendo essa... Maravilha desse... É... 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 Tá, tá. E... Eu... Na hora, assim, não cheguei a me interessar tanto pelo game. Na verdade, eu achei até bem tosco por causa dessa... Maldita... Dessa... Teoria. Eu te odeio. Eu te odeio. Eu te odeio. Eu não sei quem foi o verdadeiro criador de você. Você é só provavelmente uma cópia de uma paródia. Eu não sei. Mas... Eu te odeio. Só que teve... Outra... Coisa de Steven Universe. Que... Esse sim... Fez eu acabar curtindo... Muito o game. Pelo menos... Eu pesquisei o suficiente até começar a curtir muito esse jogo. E... Foi o vídeo... Strom... Tenho. Versão... Undertale. Dublado. Dublado. Dubrando no espinho. E... A coisa que mais fez eu me interessar pelo jogo, querer saber mais dele, foi justamente porque eu tava tentando fazer alguma relação sobre as coisas do jogo e... O que tava falando na música. Até que com o tempo foi... Obviamente por causa que eu tinha abrido esse e aquele outro vídeo. Mais coisas sobre Undertale na timeline do YouTube. E isso fez eu começar a ir pesquisando cada vez mais sobre o jogo. Até que... Tipo... Eu comecei realmente a... Comecei a gostar do bagulho. Eu primeiro... Como qualquer fã modinha. Comecei a gostar mais do Sans. Basicamente eu via coisas, gente. Eu voltei por causa do Sans. Eu só senti as coisas sobre o Sans. As teorias do Sans. As teorias que tinham relação com o Sans. Mas depois eu fui pegando um pouco mais de gosto pelo resto do jogo também. E... Até que chegou o momento... Que eu finalmente... Baixei o jogo. Quando eu baixei o jogo. Eu baixei por um tutorial no YouTube assim. Por causa que... Eu não vou apagar o jogo. Não tinha nenhum computador. É... Eu baixei... Num celular. Era um... Um celular... Antiguinho meu. Um pouquinho menor assim. Um celular antigo da minha mãe. E... Impressionantemente ele só rodava emulador de GBA. Num emulador de... Super Nintendo. E... Tava a p*** que vai ser de uma roda GK5. Eu só queria jogar Donkey Kong. Full HD. Mas... Voltando ao assunto. De alguma forma... Eu consegui fazer Undertale rodando aquilo. Você não escutou errado. Eu não consegui jogar Super Mario World da versão original. Mas eu consegui jogar Undertale. E... Eu comecei a jogar. E... Foi... Minutos antes de eu ir pra escola. E... Chegando lá aconteceu algo meio... Interessante. Porque... Acreditem se quiser. Eu estava... Morrendo de dificuldade... De vencer... Datoriel. Eu não tava conseguindo passar... Datoriel. É... 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 Essa... Essa... Cabra aqui. Eu não tava conseguindo passar... Eu não tava conseguindo passar dessa... Dessa... Coisa. Aqui. Eu não tava conseguindo. É a batalha mais... Fácil... Do jogo inteiro. Ela... Erra... De pro... Apósito Vitor. Qual é teu problema? É... Basicamente... Quando eu... Finalmente... Consegui... Matar... A Datoriel... Problemas... Um dos meus amigos... Ele... Foi... Me encheu assim... No celular... E acabou tirando... O tom que tem do lado... Pra poder mexer no jogo... E... Nisso... Meio que... Eu tive que sair do jogo... E entrar de novo... Eu tinha... Acabado de passar do tutorial... Então eu não tinha... Conseguido chegar num save ainda... E... Meio que eu fiquei... Bastante raiva... Do que eu me lembro... Eu persegui ele pela sala... Então eu acho que eu realmente... Tava com bastante raiva... E... Meio que quando ele fez isso... Eu... Acabei de desistir... Na roda de genocida... Porque eu achava que a Datoriel... Era muito... Era muito... Burro... Meu Deus... Eu fiz a rota neutra... Eu queria... Espancar... A cara do Omega Flow... Aquela televisão... Desgraçada... Que é muito fácil... E... Eu... Fiquei empacado nesses cachorros... Mas aí... E... Eu me deparei com o que é... Provavelmente... O boss... Mais difícil... Da rota neutra... Undyne... Esse... Peixe... Desgraçado... Que me fez... Ficar... Louco... Por não ter procurado... Informações... Na internet... Porque eu deveria... Porque eu... Muito mais... Spoiler... Do jogo... Antes de jogar... Do que depois... E mesmo assim... Eu não sabia... Que dava que se apertar... A desgraça... Desse botão... De fugir... Eu não to bravo... Eu fiquei acho que quase uma ou duas semanas... Tentando lutar contra ela... Eu tava tentando matá-la de qualquer jeito... Eu fui... Acho que a primeira pessoa... Iniciante... Que foi babaco... O suficiente... De... Ir até o final... Na luta dela... É... Ir... Na rota genocida... Essa... É realmente... Uma das rotas... Mais difíceis... Que eu já joguei... Porque... Tudo aquilo que eu passei na rota... Neutra... Eu... No ano passado... Pode esquecer... Aquilo foi fichinha... Comparado ao que era a rota genocida... Tipo... Não... A rota genocida foi mais fácil... Eu fiquei... Empacado na... Droga desse... Boneco... Desgraçamento... Ele me matou mais vezes... Do que eu morri em um GTA San Andreas... Você sabe desde quando que eu jogo GTA San Andreas? Desde que eu podia jogar ele... Pirata no meu Playstation... Com o nome de GTA São Paulo... Ele nem tinha mod do GTA São Paulo... Era só um GTA normal... Olha... Só quem que esqueceu de gravar o final do vídeo... Não é mesmo? Bem... Se você assistiu até aqui... Eu peço muito obrigado desde já, né? Porque... Você teve saco pra me aturar por 10 minutos... Então... Acho que é bom que você deixou... Tem um like... E... Se inscrever no canal, né? Pra você poder ver mais... Coisas como essa... Se tiver alguma... Sugestão... De vídeo... Deixa lá embaixo nos comentários... Ou nas minhas redes sociais... Que vão estar... Aí na descrição do vídeo... Tanto no Instagram... Tanto no Twitter... Tanto faz... E também não pode se esquecer... De compartilhar esse vídeo... Pra que mais pessoas possam vir aqui... E conhecer essa porcaria desse canal... E encher eles de desinformação... Tanto no Instagram... Tanto no Instagram... Tanto no Instagram... Transcrição e Legendas Pedro Negri